Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma realidade que acontece na obra, que vocês precisam saber pra poderem ficar melhor profissionais, tá? É o seguinte, pessoal, essa daqui, ó, deu bicheira, que a gente chama de bicheira, mas é broca, é... O que que ocasiona isso? Várias coisas, falta de adensamento, ou pedra de más que foi pro fundo na hora da vibração, enfim, isso acontece e é normal numa construção. Não adianta falar que não é, porque é, isso é normal, não é a primeira, nem vai ser a última vez que acontece isso. Infelizmente, às vezes, algumas acontecem isso. Mas o importante é o seguinte, se acontecer na sua obra, como é que você faz pra resolver? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bom dia, galera, meu nome é Mauro Sérgio, sou o pedreiro aqui, responsável aqui da obra, e isso, geralmente, acontece mesmo, esses blocos de coroamento, frissuras, bicheiras, e nós vamos mostrar aqui na prática como resolver isso aqui rápido. O Sérgio vai pegar ali agora, ele fez um traço de areia, dois por um, tá? Pega, faz um, tipo um chapiscozinho, bem fininho, exatamente pra quê? Pra não deixar nenhum vazio ali, e essa bicheira vim de alguma forma entrar ali o oxigênio na ferragem, tá? E corroer a ferragem. Então, olha lá, ó. Por que que ele fez dois por um? Exatamente pra ser um traço forte, tá, pessoal? Então, aconteceu isso com você, imediatamente, rápido, mais rápido do que você puder, você vem e faz isso aí, ó. Tampa, tá? Ah, Wesley, perde resistência? Não, não perde, tá, pessoal? Não perde resistência. Não vai pensar que isso aí acabou o mundo, nada disso não. Ele pega ali, ó, faz um acabamentozinho, tampa o buraco, e pronto. Beleza? É isso aí, ó. Não tem nada de mais, tá bom? Isso aí é um macete pra vocês, pra quando acontecer, vocês resolverem o problema de vocês. Obrigado, estamos juntos, galera. Valeu, Sérgio. Tá vendo, pessoal? Ó, isso aqui ficou filé, ó. As outras ficaram filé. A gente tá molhando elas, ó. Tá? As outras ficaram top de linha. Mas alguma, tem sempre uma, umazinha que dá algum probleminha, tá? Deu esse probleminha, faz isso. Não deu, não tem problema, tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. Valeu, pessoal. Tamo junto. Se você vai construir, usa o vergalhão Gerdau GG50. Vai na garantia e na resistência e fica tranquilão.